A temporada de chuvas já chegou a Lauro de Freitas e na última quinta-feira moradores reviveram um antigo pesadelo. Algumas localidades amanheceram alagadas. A nossa equipe conversou com a prefeita Moema Gramacho e a secretária da SESP, Lindaura Francisco, sobre a Operação Chuva. Primeiro que a gente já vem fazendo no cotidiano a limpeza de rios, corregos, canais, desobstrução de bueiros e esse trabalho preventivo mostrou que foi super importante, porque mesmo com os alagamentos que tivemos pela manhã, quando deu nove horas eu fiz questão de correr todos os trechos da cidade e o escoamento já estava fluindo normalmente. O que significa dizer que apesar de alagar, está escoando. Mas além disso, nós também temos hoje a maior obra de macro-ordenagem sendo feita na cidade. Eu fui prefeita durante oito anos e foram seis anos de alagamento na nossa cidade e foi por isso que fizemos um plano de manejo de águas pluviais, entregamos para o governo do estado que captou o recurso federal e agora nós estamos vendo essa obra de macro-drenagem do rio Pitanga, que vai resolver definitivamente o problema das enchentes no município. Mas independente disso, nós também, já neste ano de 2017 e 2018, conseguimos já fazer duas grandes obras de canais, que foi o Canal dos Irmãos e o Canal do Horto. E estamos aqui no setor de comando e controle de vidro-monitoramento. Então, se você parar para ver, nós estamos aqui com representação de todas as secretarias, Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Trânsito e Transporte, a Defesa Civil, acima de tudo, estão todos aqui fazendo o vidro-monitoramento e pode apontar para a gente online onde está acontecendo o alagamento, onde está tendo problema, para que a gente possa dar resposta rápida. É a integração entre as secretarias funcionando para dar uma resposta mais rápida à nossa população. Uma das ações da SESP agora é fazermos ações integradas dentro da própria secretaria com os próprios departamentos. Então, como é que a gente faz? A gente tem o início, o meio e o fim. Então, tem o departamento de limpeza urbana, tem o departamento de rios e córregos, tem o departamento de congêneros, tem o departamento de parques e jardins. Então, o que significa essa ação integrada? O rio e córregos vai, limpa a parte dele, o pessoal dá limpeza urbana através das roçadeiras, do pessoal que faz a capinagem, faz a capinagem. Se tiver pólda no entorno, se faz. Se precisar pintar meios fios, a gente também pinta. Se precisar fazer o sacho, nós também fazemos. E aí a gente entende que aquela ação, naquela comunidade, naquele local, ela ficou completa. Então, isso tem facilitado o trabalho da gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto